Salve, salve rapaziada, Johnny MC Saiu um som do Nan O último papo reto do ano Maneiro Maneiro Produção P.U. Caneta Beat E 4.4.5 É isso aí Áudio oficial Vamos ver como é que tá isso aí, é o último papo reto do ano, né? Qual é, mano? Foi mal, tava virando o jogo do real aqui Apaguei, viado, apaguei, tá virada Vou colar aí pra não agravar, pera aí Não tem clipe, tá rapaziada? É isso Fazer silêncio sobre seus planos Não ouviu o governo, não declara renda Saber selecionar quem são seus manos Se colar numa resenha, não levar merenda Igão falou, vamos gravar um som novo Rodar o Brasil, fazer umas melodias que é um estouro Marcomo, eu sou agressivo Pique poucos amigos, né? Aprendi a respeitar, mas não, tava sumido Tava no soro, atendendo ao couro Vim derrubar vilões, trazer novas visões Parada, destruindo os inimigos Pique ao debarão de touro Rap ainda é calouro no cenário nacional A mídia só usa quem tá em evidência Mas vi tantos grupos sumirem em dois anos Que é melhor sem se atentar Falo por experiência Nem sei se é o ego ou a prepotência Que gera esse terror Mas esqueci quem é o real inimigo Vai fazer o oprimido abraçar Discurso de opressor Nem sou professor Mas te explico sim, senhor Meu conceito Humildade consiste em saber Que você não sabe tudo Que é quem sabe mais que você E sempre algo novo Aprender Penso em perfil Choice, BK Penso em refil Lanche no BK O bonde partiu Não pode brecar E é melhor voltar a forrer Porque senão vou te alcançar Tá? Só muitos planos Pouca ação Confundir profissão Com vocação Só provocação Aí provocação da raiva Juntar em Bolsonaro E mito na mesma palavra Se nem cabe na mesma frase A não ser que seja No anúncio bonito Capitão da BOP Tortura Bolsonaro Por dias de dois conas Traz um troféu pra esse mito? Caralho! Não, mas do BOK Não era agora Que era por me te virar Não, vai, vai Deixa assim, deixa assim Vou continuar assim Deixa assim, vai Fantasia, fantasia Eu sou fodão Eu curto mais festinha top Tomo mais bebida gring Fico em estado crítico Falo que sou do hip hop Trato mal, morador de bairro pobre Mas no Face eu sou político Mando respeitar as mina Sou good vibes Sou terror do freestyle Da minha series Pagou de intelectual Mas sufoco todas as armadilhas de 15 I love kids Eu sei fazer o foda do Travis Não, não gosto muito desses raps Teus pais Tem que cantar menos complicado Falar o que nem eu quero ouvir Entendeu ainda, rapaz? Valendo mais Esse é o terceiro papo reto do ano Primeiro, tá no meu canal E o segundo, lá no do Piu Mas se você tava perdendo tempo Ouvindo os raps sub-14 Aí não é problema, meu Rapaz, o rap cresceu Falou, valeu, valeu O rap tá tipo Brandon Dice Ser perdidinho Sem saber o que aconteceu Cresceu Mas não amadureceu Julgado por algo que não cometeu Vender milhões de plays E gritar que não se vendeu Todo mundo se corrompeu Ou se corrompe E vagabundo tá onde mereceu Já que o dinheiro compra tudo, beleza Eu tô comprando mais do estudo Adquirindo conteúdo Porque não é todo dia Que alguém investe quase 50 milhões Pra comprar um Vinicius Júnior Na minha área tem vários Menor que é brabo na rima Toda quarta-feira no mesmo pique Que só precisava de uma oportunidade Mas nossa estrutura nem permite Aí vem nego de fora com dólar Falando do sonho da bola Que rola melhor no gramado liso Oferecendo uma vida diferente De laranjinha e acerola Como dizer não pra isso? Era pra eu tá no funk Cantando putaria Ganhando grana Ajudando quem tem fome Então fechou o próximo som É Nan Feature MC Maneirinho em produção Iago Gomes Tudo normal Bandeira sentado Mas enquanto eu tiver no rap Eu vou cobrar quem não tiver postura Se eu te trombar na rua Foda-se se tu for branco Fô preto, azul ou vermelho Não importa Fô vende para a queda na cultura Isso é aula, então Traz a merenda Se pode na prática Até que você aprenda Fó Abraça uma causa Não se venda Batalhe nessa tecla Até que os cara entenda Desde que eu canta I know who I E falando em cobrar E aí cabal Tô aguardando tu ligar Se tiver sem crédito Disco 9090 Valeu Embaixo cê põe o último papo reto do ano Que que cê acha? Hum, gostou hein vagabundo Caralho Porra Aí não, papo reto Foda Porra Ficou foda O pessoal tava precisando escutar isso aí, mano É Lilic Video Não tem clipe Mas O som tá foda Então escutem Cês vão gostar de escutar isso aí Se não gostarem também Cês precisam escutar isso aí Máximo respeito, rapaziada De Olimc Salve, salve Se inscreve no canal Deixa o like nessa porra E é isso De...